Vamos entrando na reta final do bate-papo político. A Câmara Federal aprovou o projeto de lei que trata sobre o fim das saidinhas de presos do regime semi-aberto. Quem chega com a informação é o repórter Sátrio Salles. Carlos Alberto. Está chegando ao fim a farra de liberdade para presos do regime semi-aberto em datas comemorativas. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira proposta que restringe a saída temporária de presos. De acordo com o texto aprovado, o benefício será concedido aos detentos em regime semi-aberto apenas se for para cursar supletivo profissionalizante, ensino médio ou superior. Hoje, a Lei de Execução Penal também permite a saída temporária por até sete dias em quatro vezes durante o ano para visita à família ou participação em atividades que ajudem no retorno ao convívio social. Segundo ainda o projeto de lei aprovado, se for para cursar supletivo profissionalizante, ensino médio ou superior, o prazo será o necessário para cumprir as atividades escolares. A legislação penal define que o regime semi-aberto é aplicável a quem cumpre penas de quatro a oito anos se não for reincidente. E nessa condição, a pessoa pode fazer cursos ou trabalhar em locais previamente definidos, fora da unidade prisional durante o dia e regressar no período noturno. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, uma decisão que era guardada com muita expectativa, para alguns essa medida não vai influenciar em nada no envolvimento ou na diminuição da criminalidade, porque um dos argumentos para os defensores desse projeto de lei é que quando os presos em regime semi-aberto estão em liberdade, nesse caso, nas datas comemorativas, acabam por praticarem crimes, o que contraria a própria legislação do ponto de vista do cumprimento da pena até o final. O Luziano de Oliveira é o seguinte, a bancada governista, na realidade, era contra essa proposta. Eles queriam, na realidade, a manutenção da saídinha dos presos nas datas comemorativas de final de ano, Dia das Mães, essas datas. Mas a bancada de oposição, que é mais, vamos dizer, mais à direita, mais de centro, centro-direita, essa fez um esforço e o próprio governo reconheceu que ia ser derrotado. Então o governo e a bancada ligada hoje ao PT e ao presidente Lula decidiu abrir mão de ficar questionando isso. O fato é, Luziano, essas saídinhas de presos têm gerado polêmica, porque muitos deles recebem o benefício e não retornam. Ah, mas é uma minoria de presos que não retornam. Mas é exatamente essa minoria que desregula o sistema, que acaba cometendo outros crimes, como a gente já tem noticiado isso daqui. Por exemplo, eu vi um levantamento só no estado de São Paulo, Luziano. De 2006 a 2023, mais de 128 mil criminosos não voltaram para os presídios após a saída temporária. Essa história de dizer que a saídinha ajuda na ressocialização, isso é balela, Luziano. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, a gente volta a falar sobre a pauta da Câmara Federal, que tem reflexo no Ceará, o avanço do projeto com mudanças no ensino médio. Já, já. O Ceará, Brasil e mundo, ligados no Jornal. Alerta Geral. Alerta Geral. Alerta Geral. Alerta Geral.